Muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje temos mais uma dica deliciosa, um arroz super rápido e fica simplesmente delicioso. Então aqui para a nossa receitinha nós vamos estar utilizando 4 linguiças toscanas, uma cenoura ralada, um tomatinho picado, meia cebola picada, pimentão picado também, eu usei metade, um pouquinho de coentro e uma xícara de arroz. Então aqui eu já ralei aqui esses ingredientes, piquei e agora aqui na toscana a gente vai estar tirando. Então aqui eu vou estar tirando aqui a toscana do gominho, dissolvendo ela todinha aqui. Aí eu vou dar uma soltadinha nelas para elas ficarem mais desgrudadinhas assim. É super fácil, você tira aqui, agora dá uma soltada nelas e já vamos levar tudo isso para a panela. Aqui na minha panela eu vou estar colocando um pouco de azeite, você pode colocar óleo ou azeite. Vou colocar aqui alho picado, a cebolinha também que eu já piquei, a cebola picada e vou deixar dar uma dourada. Já deu uma douradinha eu vou adicionar aqui o meu pimentão picado, minha cenoura, vou adicionar todos os outros ingredientes. Vou colocar gente, o tomate, o coentro e a minha toscana. Vou deixar dar uma refogada nesses ingredientes e já, já venho para colocar o arroz. Para refogar eu vou estar colocando aqui uma xícara de arroz e duas xícaras de água. A mesma quantidade da xícara eu vou estar colocando de água. Uma. Duas. Vou dar uma misturada aqui em tudo. E vou colocar também um pouquinho de açafrão. Misturar de novo. E agora eu vou colocar o sal. Eu vou colocar bem pouco porque a toscana já tem um temperinho, tá? Então você experimenta antes de colocar o sal para você ter noção da quantidade que vai ser necessária. Vamos deixar cozinhar aqui, aguardar. E a gente já volta para ver como é que vai ficar o final dessa delícia. Meu arroz aqui já cozinhou, vou estar desligando agora. Vou transferir para a minha travessa. E daí vocês vão ver como ele vai ficar, além de delicioso, porque esse arroz fica lindo para você servir no seu almoço, para a sua família. Aqui meu arroz para uma travessa. Eu vou finalizar aqui com um pouquinho de uva passa. Se você gostar, você coloca, se não é opcional. E também eu tenho aqui umas alcaparrazinhas que eu vou colocar também. Se você tiver tomatinho cereja, também fica super legal, bonito e gostoso também o seu arroz. Vou colocar as alcaparrazinhas. Aqui hoje eu não tenho tomatinho cereja, senão eu colocaria que fica um charme o arroz. E aí você já aproveita e come o tomatinho junto. Então esse foi o nosso prato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like para ajudar esse vídeo a ser entregue a outras pessoas que também querem uma dica deliciosa como essa. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Sempre tem uma dica nova para você. Eu espero muito que tenham gostado. Tchau, tchau e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.